Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua confiança. Obrigado a todos que já chegam deixando aquele like e ativando o sininho badalado. Vamos falar sobre o caso da Lucilene, gente? É triste e lamentável as informações nesse exato momento. Bom, não se desgrudem do aparelho celular, não saia da tela do seu computador, fica aí ligadinho conosco que as informações aqui é bombásticas. Chega a doer o coração em saber que muitas pessoas não têm senso algum e sem dó e piedade tentam atrapalhar as investigações. As informações que chegaram até nós é que continua sim, continua as buscas pelo corpo da empresária Lucilene Maria Ferrari. Os peritos e também os investigadores que foram contratados pela família Ferrari caíram em campo novamente e eles não vão desistir. Eles não irão desistir de procurar a empresária, pois, segundo as dizemos babado, está muito próximo o fim, o desfecho desse caso. A qualquer momento o caso pode ser elucidado, então não pisca, não sai da telinha do teu celular. Vejam as informações de hoje. Gente, a Márcia em um tom de sofrimento. Ela se pronunciou nas redes sociais e ela falou assim, alguns falam, você tem que seguir sua vida. Aí a Márcia responde, só sendo se eu arrancar meu coração do meu peito e jogar fora. Gente, o motivo que a Márcia foi até as suas redes sociais e colocou esta frase, uma frase, um momento difícil. Que a Márcia, juntamente com a Márcia, tem passado, de forma que muitas pessoas, sem coração, sem sentimento algum, tem colaborado, mas de forma ao contrária. A família Ferrari, nesse exato momento, está esperando que todo o Brasil se una para apoiar este caso, que já faz mais de um ano e sete meses. E muitas pessoas, muitas, tem ido até as redes sociais e tem bombardeado a Márcia. E alguns ainda dizem dessa forma aí que ela falou, né? Ó, toca o barco. Segue a tua vida. Porque a Lucilene já era, não vou encontrar mais. Então, segue a tua vida. Aí a Márcia Ferrari respondeu à altura. Ela disse, só se eu arrancar o coração de dentro do meu peito, só assim eu ficarei quieta. Gente, é um absurdo. Os investigadores encontraram alguns vestígios que podem ser, podem ser vestígios da empresária Lucilene. O cachorro sentiu novamente o cheiro do Vanderlei e, ó, e da empresária também, hein? justamente onde há alguns meses atrás passou no Cidade Alerta que o cachorro sentiu o cheiro do Vanderlei e à beira de uma mata. Perto de uma olaria. E, novamente, agora, os investigadores que foram contratados pela família Ferrari, novamente, eles afirmam que o cachorro voltou a sentir o cheiro dos dois, do Vanderlei e da Lucilene. Cada vez mais a situação piora para o Vanderlei, para o principal suspeito que foi o último a estar com a empresária. Então, gente, se você não quer ajudar, então não atrapalha a vida da família. Muitas pessoas chegaram aqui no nosso canal e comentaram em um dos nossos vídeos dizendo, ó, eu doei 50 reais. Outros disseram que doou tanto. Outros disseram que doei tanto. Então, gente, são pessoas humanas, realmente, que têm coração, que sentem a dor do próximo. Mas, se você não quer colaborar, gente, nas investigações, não quer colaborar com a família, não têm sensibilidade ao sentir a dor da família e não querer ajudar, então é melhor você ficar quieto. mas abro aqui o espaço neste vídeo para as pessoas que querem de fato ajudar a família com doações, com palavras que incentivam a todos quantos, quantos estão sofrendo. Então, gente, vamos pensar antes de falar. O coração da massa já está dilacerado, despedaçado e você ainda quer matar, quer acabar de vez com toda, com toda não, né, gente, com o resto, com o resto do sentimento da esperança que ainda habita dentro do coração dela. Então, gente, se você não pode ajudar, não atrapalhe, a notícia é que os investigadores descobriram mais coisas sobre o Vanderlei e a qualquer momento voltaremos aqui para revelar o que foi que os investigadores conseguiram descobrir que pode colocar Vanderlei em maus lençóis. Então, fiquem atentos, fiquem atentos. Este vídeo foi mais para falar sobre a perseguição que a massa está sofrendo. E é preciso que todos, gente, se unam. E se querem ajudar, ajudem. Mas não venham para atrapalhar a vida da Márcia e da sua família. Que, por sinal, a vida deles não está nada das melhores. Então, pessoal, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tá bom? E até as próximas informações, se Deus assim nos permitir. tchau,